Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Cacarro, Cacarro, Cacarro Luiz André, o feral de Minas. Dicas e Dias. Aô, negócio bom. Desta-feira rotineira, eu vou tocar meu forró, ligo logo o paredão, faz o chão, levanta a pó. Desta-feira rotineira, eu vou tocar meu forró, ligo logo o paredão, faz o chão, levanta a pó, avisar que tô chegando. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado, avisar que tô chegando. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado. Desta-feira rotineira, eu vou tocar meu forró, ligo logo o paredão, faz o chão, levanta a pó. Desta-feira rotineira, eu vou tocar meu forró, ligo logo o paredão, faz o chão, levanta a pó. No destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado. Ao avisar que tô chegando, no destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado. Ao avisar que tô chegando, no destino arrojado, o meu som é de primeira, o mais top confiado. Alô parceiro, Jair e Rons, aquele abraço, o mais top confiado. Tamo junto! Tchau, 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 salve reto, fera de mis. Tchau, tchau, tchau. É você a escolhida Que Deus pôs em minha vida Sei de cor, Deus segredo Teus costumes, até os teus medos O teu jeito único me completa A mais bela moça das Américas O teu jeito único me completa A mais bela moça das Américas Ele ama em você É tudo que eu preciso pra viver Até parece que em outras vidas Eu estive com você Ele ama em você É tudo que eu preciso pra viver Até parece que em outras vidas Eu estive com você O teu jeito único me completa A mais bela moça das Américas O teu jeito único me completa A mais bela moça das Américas Ele ama em você É tudo que eu preciso pra viver Até parece que em outras vidas Eu estive com você Eu estive com você Ele ama em você Ele ama em você É tudo que eu preciso pra viver Até parece que em outras vidas Eu estive com você Eu estive com você Eu estive com você E olha ele aí É que a Luzandra chegando por aí E olha ele Bomba nos paredes É que a Luzandra chegando no balão E olha ele É que a Luzandra que tá chegando aí E olha ele Bomba nos paredes É que a Luzandra chegando no balão Aonde a gente chega é por animação Tô tocando meu forró até no Maranhão Tô tocando em São Paulo Cidade vizinha Agora está tocando lá em Capelinha Aonde a gente chega é por animação Tô tocando meu forró até no Maranhão Tô tocando em São Paulo, cidade vizinha Agora está tocando lá em Capelinha Tô tocando em Ribeirão, Baixa e Indaiá Tô tocando meu sucesso em todos os lugares Tô tocando em Ribeirão, Baixa e Indaiá Tô tocando meu forró em todos os lugares Olha ele, olha ele aí É Carlos André que tá chegando aí E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André chegando no balão E olha ele, e olha ele aí É Carlos André que tá chegando aí E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André chegando no balão E olha ele, e olha ele aí É Carlos André que tá chegando aí E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André chegando no balão Aonde a gente chega é por animação Tô tocando meu forró até no Maranhão Tô tocando em São Paulo, cidade vizinha Agora está tocando lá em Capelinha Aonde a gente chega é por animação Tô tocando meu forró até no Maranhão Tô tocando em São Paulo, cidade vizinha Agora está tocando lá em Capelinha Tô tocando em Ribeirão, Baixa e Indaiá Tô tocando meu forró até no Maranhão Tô tocando meu forró até no Maranhão Tô tocando meu forró até no Maranhão E olha ele, e olha ele aí É Carlos André que tá chegando aí E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André chegando no balão E olha ele, e olha ele aí É Carlos André que tá chegando aí E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André chegando no balão E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André que tá chegando lá em Capelinha E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André que tá chegando lá em Capelinha E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André que tá chegando lá em Capelinha E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André que tá chegando lá em Capelinha E olha ele, bomba dos paredes É Carlos André que tá chegando lá em Capelinha Pra que ir amar, se elas não tão querendo isso Pra que saber, os meus amigos vão beber Pra que ir amar, se elas não tão querendo isso Pra que sofrer, os meus amigos vão beber Tô sem destino, nessa estrada eu vou passar Deito no menino, e para trás eu não vou olhar Tudo que eu tinha, acabou tão de repente E aquele amor, já não existe entre a gente Quero mandar um abraço meu amigo, tchau! Pra que ir amar, se elas não tão querendo isso Pra que sofrer, os meus amigos vão beber Pra que ir amar, se elas não tão querendo isso Pra que sofrer, os meus amigos vão beber Tô sem destino, nessa estrada eu vou passar Feito no menino, e para trás eu não vou olhar Tudo que eu tinha, acabou tão de repente E aquele amor, já não existe entre a gente Tô sem destino, nessa estrada eu vou passar 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 Alô Renato, aquele abraço macho velho É azulzinho, bem gostosinho E na bala, ela vira mais novinha É azulzinho, bem gostosinho E na bala, ela vira mais novinha O que? Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica É só novinha A bala balalaica A bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica É só novinha Saber balalaica Bala balalaica O próximo Bala balalaica Oh simbolo Cacarro, 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 Zandré, o Fera de Minas Simbora, forró Música Mas chegando, mas chegando no forró Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar um, dois, corão Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não, pega ela do jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa Olha o revolão dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na dela Peguete que é o carinha de donzela Essa eu não pego não Pega ela do jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa Olha o revolão dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na dela É periguete com carinha de donzela Essa eu não perdo não Pode crer que eu vou, pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar um, dois, corão Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela do jeito que ela gosta Bota pra ralar coxa com coxa Olha o revolão dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na dela Peguete que é o carinha de donzela Essa eu não pego não Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na dela Peguete que é o carinha de donzela Essa eu não erro não Cacarro, cacarro, cacarro Zandré, o Feral de Minas Vem dançar com nós Vem dançar com nós Só de som aí que eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Só de som aí que eu quero ouvir a sua voz Aqui é nós que manda, que manda no forró Tem lura, tem morena, alto ao norte Tem mulher mineira, também tem mulher maiana Tem mulher valesa, também tem perna, vulcana Vem do Ceará, pião e manhãs Vem dançar com o forró e vem curtir porra com a gente Vem dançar com nós Vem dançar com nós Só de som aí que eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Vem dançar com nós Só de som aí que eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Vem dançar com nós Só de som aí que eu quero ouvir a sua voz Vem dançar com nós Vem dançar com nós Só de som aí que eu quero ouvir a sua voz Outro trem Vem dançar com nós Vem dançar com nós Todos são aí que eu quero ouvir a sua voz Vê dançar com nós, vê dançar com nós Todos são aí que eu quero ouvir a sua voz Que o nosso que manda, que manda no forró Que loura tem morena, ao chão não Tem mulher vendeira, tem mulher manhã Tem mulher polista, também tem pina, botana Tem do Cienarapião e maranhense Vê dançar com o forró, vem curtir, porra com gente Vê dançar com nós, vê dançar com nós Todos são aí que eu quero ouvir a sua voz Vê dançar com nós, vê dançar com nós Todos são aí que eu quero ouvir a sua voz Vê dançar com nós, vê dançar com nós Todos são aí que eu quero ouvir a sua voz Vê dançar com nós, todos são aí que eu quero ouvir a sua voz Alô, a galera de Armênia é São Paulo, aqui lembra? Cacau, 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 cacau Sondré, do céu de Minas Ela é toda linda, eu sei Mas é perigosa também Te ilude e te lembra um extrem Vai fora se consegue o que tem Mas ela é toda linda, eu sei Mas é perigosa também Te ilude e te lembra um extrem Vai fora se consegue o que quer Na minha direção ela vê Sorrindo, vai fora que embucha coração bandido Na minha direção ela vê Sorrindo, vai fora que embucha coração bandido Ela é toda linda, eu sei Mas é perigosa também Te ilude e te leva ao extremo Vai fora cê consegue o que quer Mas ela é toda linda, eu sei Mas é perigosa também Te ilude e te leva ao extremo Vai fora cê consegue o que quer Na minha direção ela vê sorrindo Vai fora que embucha coração bandido Na minha direção ela vê sorrindo Vai fora que embucha coração bandido Na minha direção ela vê sorrindo Vai fora que embucha coração bandido Na minha direção ela vê sorrindo Vai fora que embucha coração bandido 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 PorquePandazinho de diante Vai fora que embucha coração bandido Uma arma que embucha coração bandido Vai fora que embucha coração bandido Vai fora que embucha Dylan E você viu que embucha essa pessoa bandida Você vêor que embucha sem ânทas E, na minha direção, pra quem éVIDA Alô, dono do bar Hoje eu amo onda E hoje eu vou embriagar E desci mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Ei, cachaça, velho É de uma semana que eu tô te ligando E você não atende Me manda um mensagem e você visualiza Mas você não responde Quem quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou embriagar E desci mais uma cerveja E hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou embriagar E desci mais uma cerveja E hoje não tem saideira Das cachaça pra minha mesa É Caquerra, Caquerra, Caquerra Luiz André, Fora de Minas O cara dizia que o forró dela é pior Eu tô manchando que ele tá cheirando o pó E vai pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar a boneira O cara dizia que o forró dela é pior Eu tô manchando que ele tá cheirando o pó E vai pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar a boneira Tá cheirando o pó, tá cheirando o pó Tá louco, alucinado, chega, tá rojando o som Tá cheirando o pó, tá virando adrenalina Ficou bolo de poeira no seu lado da botina Tá cheirando o pó, tá cheirando o pó Tá louco, alucinado, chega, tá rojando o som Tá cheirando o pó, tá virando adrenalina Ficou bolo de fumeira no seu lado da botina Ao vivo O cara disse que o forró dela é pior Eu tô manchando que ele tá cheirando o pó E vai pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar a boneira O cara disse que o forró dela é pior Eu tô manchando que ele tá cheirando o pó E vai pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar a boneira Tá cheirando o pó, tá cheirando o pó Tá louco, alucinado, chega, tá rojando o som Tá cheirando o pó, tá virando adrenalina Ficou bolo de fumeira no seu lado da botina Tá cheirando o pó, tá cheirando o pó Tá louco, alucinado, chega, tá rojando o som Tá cheirando o pó, tá virando adrenalina Ficou bolo de fumeira no seu lado da botina Cacau, 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 Cacau Luz André Ficou bolo de fumeira no seu lado da botina Ficou bolo de fumeira no seu lado da botina Será que você já me esqueceu? Já está com o outro do seu lado da botina Já está com o outro do seu lado da botina E não se lembra mais o que lhe prometeu Fazer com essas promessas isso não é pecado Parece que você tem o coração blindado Porque o seu anda de boa e o meu machucado Parece que você tem o coração blindado Porque o seu anda de boa e o meu machucado Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Andei o dia inteiro procurando com você nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com o outro do seu lado Se não se lembra mais o que lhe prometeu Fazer com essas promessas isso é pecado E parece que você tem o coração blindado E quando o seu está de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração blindado E quando o seu anda de boa e o meu machucado E parece que você tem o coração blindado E quando o seu anda de boa e o meu machucado E valeu Carlos André, machués, sucesso Tamo junto, valeu O negócio bom Cacau, 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 Zandré O Fera de Minas Ela Chega a minha ama E tá brava do nada Pega pesado comigo Às vezes me põe no estrelas E eu nem fico perto dela Quando ela está daquele jeito Ela me maltratando Quero te dizer Não faz assim comigo não Sabe por quê? O que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto tanto de você O que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto tanto de você O que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto tanto de você Ela Às vezes fala palavrão Me manda aí pra aquele lugar E me procura marca de matão Fiscaliza o meu celular Às vezes pega a mala vou embora Mas ela logo pede pra eu voltar Amor, não me maltrata, sim Eu quero te dizer Não faz assim comigo, não Sabe por quê? Porque eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto de você Porque eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto de você Porque eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto de você Porque eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto de você Oh, negócio bom! Ela, às vezes fala palavrão Me manda aí pra aquele lugar Eu me procuro a marca de batom Desgaleza o meu celular Às vezes pega a mala, vou embora Mas logo ela pede pra eu voltar Amor não me maltrata, sim Eu quero te dizer Não passe comigo, não Sabe por quê? Pouquinho gosta, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto o tanto de você Pouquinho, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto de você O que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto de você O que eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto tanto de você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cacau, 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 cacau E só na batalha de hoje, só na batalha de manhãs Ei, droga, tu vai enrolar ela até quando? E tem sorte, ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que tu não quer, mas quer tu é mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, que tá roubando os planos, que tá ocupando o tempo do amor da vida dela Libera ela, que tá atrasando os planos, que as horas do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, que tá roubando os planos, que tá ocupando o tempo do amor da vida dela Libera ela, que tá atrasando os planos, que as horas do cachorro do neném com a cara dela Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pois é, meu coração tremeu Se lembra daquela menina Sentada na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer Nenhum motivo inteiro Mas eu acreditava Em tantas palavras Que seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita Que eu Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina Que te mostra de estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita Que eu Eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina Que te mostra de estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Abraça a galera de Arminas, São Paulo Aquele abraço Segura o Carlúcio, pancadão Aquele abraço, Carlúcio Se lembra daquela menina Sentada na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jardim dela Pois é, meu coração tremeu Se lembra daquela menina Sentada na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jardim dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não me esperava Que você já me amava Se quer Nenhum motivo Se quer Nenhum motivo Mas eu acreditava Em tantas palavras Que seu, seu amor é meu Vem cá, menina Me abraça, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu coração tremeu Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Me abraça, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita Me abraça, me beija, me aceita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu coração tremeu Deita no meu colo, menina Que eu te mostro as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Ué, eu sou un amigo